Música Eu fui nascido assim, que veio aí Você não vai tirar retrato, você está filmando Isso, estou filmando, é Fui nascido dia 6 de março de 1935 Nascido no bairro do Ribeirão, município de Lagoinha E o seu nome inteiro, como que é? José Alves Corrêa Eu vim morar, depois de uns anos, grande, vim morar aqui no município de São Luís No bairro da Agua Santa O seu já morou na cidade? E casei aqui, estou morando até hoje aqui É um terreno que foi no sogro Legal Geraldo, acendo e veneno E como que era a casa que o senhor nasceu? O lugar que o senhor nasceu? Que jeito que era? O que que seu pai fazia? A sua mãe fazia? É, meu pai fazia lavoura Lavoura? É, e a minha mãe, nas horas vagas, ajudava o meu pai a lidar com fumo também Ah, era fumo? É, fazia fumo para vender Aham Mas os dois, nenhum dos dois nunca fumou na boca Nunca Até odiava pôr cigarro na boca Só fazia para os outros, então? Só fazia Nesse olhar, ele sabia o fumo que prestava, quase não Aham E quando ele dissesse para o senhor que o fumo era bom, não podia fazer cigarro, fumar, que era bom mesmo E o senhor ajudava eles, não? Não, eu não Eu saí da casa do meu pai com 10 anos de idade Por que que o senhor saiu? Eu fui criado pro mundo, o mundo me ensinou e me educou Mas o senhor fugiu da casa deles? Não fugi Eu não fugi, mas não foi do outro Quando eu comei, eu fui fugi Por causa daquele Aqui, olha Vou mostrar Aqui é o sinal, hein? Aham Ele bateu com o cabo de machado Ele bateu com o machado para quebrar a minha perda Ah, então já entendi por que o senhor saiu Já pensou que o pai vão? É Então o senhor puxou o carro? Aí passou, o oi do machado para frente, não acertou Acertou o cabo Acertou o cabo Que sorte, hein? E pinchou dentro de um valo Aham Aí eu vim embora pra casa Mandava pra casa deles, a casa do meu padrinho, que batizaram eu Aham Aí eles que trabalhou atrás, nesse tempo não tinha médico Aham Era curandeiro E curaram aquilo na minha perna Depois curaram, eu pedi pra minha mãe Três rapaduras E dois marido de roupa que eu tinha pra mim ir embora pro mundo Ela despejando, chorando e entregou tudo pra mim Mas até essa idade, o que o senhor fazia? Dez anos de idade, daí eu sumi, hein? Sumiu pro mundo? Sumi, eu sumi Aí eu fui Fui parar em Pindo, meu pai foi com a polícia buscar Foi buscar? Encontrou eu, mas não pôde, não pôde trazer Escapei no meio do povo, desapareciam do meio do povo, não encontrou Aí eu fui embora pra Mogi Trabalhar com japonês Passei dois anos Dois anos? Daí ele Na lavoura, lavoura? Lavoura de tomate Aham Daí ele, enquanto foi entregado a carroça no buco Entregar verdura pro japonês no mercado O meu pai segurou de um lado, a polícia segurou de outro lado A polícia ainda era conhecida do Lagoinha ainda Aí ele pegou Você viu meu filho, até agora Você voou, mas agora você não voa mais Passei pra mim Papai, o senhor me pegou Lá no fundo do mercado, tá aquele japonês lá Eu tenho que entregar a verdura pra ele Pai, o buco tá na carroça Pra depois o senhor me levou Tá bom, tá vendo? Aí fica olhando isso aqui Pode ficar Cuidado, falei com japonês A carroça tá aí cheia de verdura Você manda a mulher a voz com o seu filho E vamos sumir Aí entra dentro de um carro Do seu amigo Pro meu pai ver Ele vai no nome da placa do carro, ele sabe Aí nem corre um trechinho por detrás de um mercado Deixa aquele e entra no seu e dá e sobe Ele com dor e polícia Não conseguiu levar eu Eu queria saber, até 10 anos de idade, o que o senhor fazia? Eu trabalhava, o senhor Besterro Roça Trabalhando pra ganhar uma trocadinha pra comer Porque eu não... Não, mas com o seu pai, quando o senhor morava com o seu pai? Ah, quando eu morava com o meu pai Eu ajudava eles na casa Ele era professor, que dava aula E não quis disponhar na escola Ele falou assim, o que que adianta? Eu sei tanto a leitura E trabalhar pra Roça pra ganhar mixaria Eu falei, meu pai Até agora o senhor bateu de mim Mas agora o senhor não vai bater, é bom falar pro senhor O senhor quer ganhar bastante? Sai daqui e vá na fábrica Que tem lá pra Pinto, Curcutuba E rumo ao serviço Porque de gente sabe Lá tem quantidade, é que nem formiga Se o senhor não picar lá, o senhor nunca acha Ele baixou a cabeça, escutou um pouco Falou o meu visto, falou a verdade Não bateu Não bateu Só foi outro dia cedo Partiu Foi lá fazendo Chegou, pediu o serviço E ia dar serviço pra ele Pra ele ser encarregado Serviço Ou sem trabalho Sem manteiga no saldo Daí damos caminhão Vai buscar a mudança E foi o que aconteceu Aí eles pegaram a mudança Que levaram E eu sumi do outro Não pegaram a madeira Nunca pegou E aí eu fui embora para Cunhas Pra mim trabalhar Com a mãe coroa Que tinha dado Muito rica demais Muito rica Aí eu fui trabalhar pra ela Quando eu tava com 19 anos Eu fui no exército pra mim E fazer listramento Pra tirar de comendo Falei Não vou servir mesmo Eu sou um alfabeto Pô Eu fui Fiquei Falei Falei De hoje 15 dias Você morre Fazer o exame corporal Você vai tirar o tempo Tá bom Fiquei mal Aí tinha uns amigos Que foi lá Pensou que Que a comida lá Era a mesma coisa Comida 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 Fina Lá não Lá um Tancão Comida de porco Aí começaram a induzir Eu pra mim Vim embora Coisa aqui pra Serra Por causa que eu conhecia Estrada Eles não conheci Eles conheciam Fazer a morte Da Paguará Mas tinha medo De ir lá Paguará Daí eu Eu peguei Falei Falei Tá bom Daí vai Aí no domingo Metemos carro Vim embora Puxa Puxa Passaram Passaram Uns oito dias Vortei De novo Vortei Levou uma mulher Pedindo pra Suportar Aí Dois Ternão Gozemir Péu Arranca Esse palito O senhor é o coronel Meu tio Casado O senhor É estrangeiro Casado Carmão Meu pai O senhor É o coronel Esse daqui É o capitão Não sei São Noel Aí Eles tiraram Falei 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 Cheio de estrelas Falei 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 Na porta do Sumiteiro Tinha uma Buta Uma árvore Pé de manga Bem Enfoliada Saí Grudei nelas Pra subir Era que nem gato Subi nelas Que quinta Eu saí Pra fora Pronto O meu sobrinho Sumiu Outra vez O coronel falou Sumiu Desapareceu Daí Depois Que eles ficaram Em confusão Falei Falei Eu vou com os seus No quartel Ah lá Ele lá em cima Uma árvore Ele já Tinha escapado Ele vai Porque ele se entregou Aí foi Falei Só não aceite E com os gemas No braço Não aceite Não Pegaram um Punhal de gemas Deram pra mim Falei 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 Daí eles mandaram Levar cartas No correio E era uma festa Negoração Na cidade Dependa Eu tava fumando E comendo um pastel Na porta Pastelária Nem põe arreparo Meu pai Põe arreparo No movimento Cidade Meu pai Na minha boca Sumiu doidendo Pra dentro Aí Falei Meu pai O senhor Tá errado Agora O senhor Não tem direito Mais Agora Estou com a farra da merda A farra do exército Agora Só de maior Agora não sou Aquele menino Que o senhor andava Correndo atrás de mim Acabou Aquele tempo Acabou Ele falou Tá bom Agora Já errei A turma Tá tudo rodeando aqui Não dá um palo no senhor Some daqui A turma Não dá um palo no senhor Por causa do senhor Batendo na minha boca Eles são meu amigo Mas não é seu amigo Só daqui Eles vão bater no senhor Aí Sumiu Aí eu tirei Sete meses de farra Cantar o boletim E o Zé Alves Correia com alto Falei embora O meu tio Cantou o boletim No gabinete No coronel Eu não queria ir embora Tá gostoso Eu era o chefe da cozinha Cozinhando Tá gostoso Aqui pra caramba Não Você Tá dispensado Vai embora A hora que você quiser A hora que você quiser Você pode voltar aqui Você entra no meio de soldado Paisando mesmo Entra no meio de soldado E come e deve Na minha casa Come e deve Pode posar Quanto a vez quiser Só que ficar fardado Não vai Se você for sabido Um pouco na leitura Aí Põe você em carreira Pra Pegar de vidro Mas Você Não sabe nada Mas aberto A pessoa Mas aberto Vai dar muito trabalho Pra um dia Você chegar na minha A minha Arthur O meu tio falou Se chegar num coronel Vai dar muito trabalho Vai Aí Eu falei pra ele Tá bom Aí Fui Fui Morbacuí de novo Fiquei lá Saí de lá Com vinte e seis anos Vim trabalhar pro fazendeiro Que vendeu aí Pra cima do caminho aí Era o Zinho Mineiro Que era a dona Onde é caliperado aí Aí Ele abriu falência Tinha que vender Pra pagar os camaradas Era muito camarada Que Nascido e criado Na fazenda deles Eu tinha que pagar eles Aí Vendeu a fazenda Vendeu pro Suzano E Pra partir com eles Seu José Do tempo que o senhor morou na roça Você já viu assombração? Assombração não existe Não? Não Assombração existe Pra quem é medroso Ah é? Pra quem tem coragem Não existe Assombração Ele é coragem não O único que tem Pra roça Não é só na roça não Na cidade Tem bastante É Lobisone Você sai na rua Dali pra meia noite Meia noite um pouquinho Se eu olho pra trás Pra trás não tem rabo É parado É É É A cara dele vira pra cara do cachorro também Mas quando o galo canta a primeira vez É desirno É desirno no homem pra ver Daí tá gostando ruim Tá vomitando Tá gostando ruim de tanto Comer bocaria Mas assombração não existe Mas lobisomem tem Lobisomem tem E corpo seco Corpo seco Corpo seco Corpo seco Não conhece Não Nunca viu falar E o seu Zé Você conhece a história do Pedro Malazarte? História do Pedro Malazarte? É Conhece alguma? Não Eu 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 só sei um pedacinho de cantar A mão do Jeca O Jeca quando canta tem vontade de chorar O choro que vai saindo devagar vai se sumindo Vai sumindo com as águas Como as águas vão pro mar Cada atuada representa uma saudade Ó meu amigo Tem aquela moda que aqui os cantores cantavam Armei a Arapuca na beira da estrada Eu virei o jeito dela Armei a Arapuca na beira do corredor Pegou 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 E tá cheio Descendo Eu não vou cantar Por que não? Você tá gravando tudo aí Não quer gravar então? Outra hora Outra hora Tá bom Daqui a pouco eu vou sair O meu gerro Tá bom Eu saio com o carro aí Então tá bom Eu vou lá pra Quimba Tá jóia O senhor quer sair também? Outra hora você vem Tá bom Tá jóia Obrigado então Outra hora você vem Daí eu vou cantar por saber Tá bom Não importa aí Eu sei muito a canteira Que é bom pra filmar Tá bom Outra hora nós vem É Outra hora você vem Nós vem muito tarde Nós poderíamos ter vindo mais cedo Tá vendo? O senhor queria vir mais tarde ainda Mais tarde Eu pensei Pensei de achar o senhor dormindo Eu pensei de eu vir ali pro meio-dia E achar o senhor dormindo Porque eu durmo No meio-dia duro O senhor dormindo tudo o dia Eu pensei né Eu achei ele dormindo Vamos achar pra não ir depois das duas E rapaz O senhor não dorme? É? O senhor não dorme no dia? Ah não dorme pouco Foi mesmo dormindo bastante Eu cabo da Hermosa Saja Lava as vazias E vou pra cama e ronco Ah eu também duro Oi compadre Tô ternógo Falou Dele padre Dele padre Dele 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 Quando o senhor vim Trazer umas duas ferraduras Pra mim Olha aí Aí pro senhor vim Podia ter trazido hoje Olha 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 Só faz coleção De ferraduras Isso É tudo antigo Tá faltando mais duas Pra mim Compreendia aquilo Ah quanto o senhor quer Uma meia dúzia? Compadre Tudo nós Perchia de ter isso Assim Perchia A vez chega uma pessoa Pô Que coisa Que lugarzinho bonito Que coisa boa Venda pra mim Ele tá com inveja Do senhor daqui Se o senhor não tiver isso aí A inveja cai no seu corpo O senhor não tem sorte Pra nada E E Tendo isso aí pregado A inveja Coloca na Na ferradura Do pé do cavalo Tá bom Tá de novo Coloca na Na ferradura Do pé do cavalo A inveja Aí Se encerrou Acabou Eu também coloco Na horta minha Uma caveira Uma caveira Uma caveira Focal disso Também Uma caveira na horta A caveira É bom Mas a caveira Ela tem um ponto A aveia Uma criança Pequena Sem medo A aveia Criança chega Chacoaia Ela escapa Cai nele Cai em cima da criança A aveia não mata na hora Mas quase mora Esse aqui tá ruado Lá em Cunha Eu vi cair uma caveira No moleque Matou o moleque Porque caiu com o chifre Em cima da cabeça Dele Entrou tanto assim Na cabeça do moleque É certo Morreu na horta Por isso que o senhor Parafusa bem ela né É Tá bem Essa aqui não tem como ficar aí Quer ver? Olha lá Olha lá Olha lá É É mesmo Bonito né É quatro É quatro É E a ferradura não tem que ter sete furos? É Essa aí coitudo tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Mas de sete furos não é melhor ainda É melhor né É É tá bom Tem o menos um no meio dessas ruas É o menos uma né É Legal Seu Zé depois nós conversamos Então Nós conversamos mais uma Só que em São Luís tivesse tenda Eu mandava a Z Baranto também mandava a Z Não mas aquele bigode de ouro faz não faz? Ah o bigode de ouro faz mas lá no ar do Cruzeiro É É Tem mais de cinquenta ferraduras Eu vi ali naquele ranchinho Tem um saco ferraduras O bigode de ouro faz mas lá no centro do ar do Cruzeiro É Deus me deu o bar Muito longe Não quero nem ver pensar ali lá no ar do Cruzeiro Falou Seu Zé obrigado então Eu acho que foi só pra ver O que foi só que Tchau, tchau